E para o nosso macarrão com queijo, vamos precisar de uma colher de sopa de farinha de trigo, meia cebola cortada em pedaços, eu vou usar coentro, mas é opcional, vocês colocam coentro ou cheiro verde se vocês quiserem, tá? Aqui é a gosto, vou usar também requeijão cremoso, duas colheres, bacon, eu fatiei mais ou menos aqui uns 100 gramas de bacon, tá? Bem picadinho, que também é opcional. Queijo, aqui tem 250 gramas de queijo mussarela e 200 gramas de queijo prato, tá? Vocês podem fazer com queijo que vocês gostarem. Macarrão, aqui tem 400 gramas, eu vou usar esse macarrão gravatinha, mas vocês podem usar qualquer macarrão que vocês quiserem, tá? Aqui tem 400 gramas, vou cozinhar ele al dente, tá bom? Leite integral, aqui tem mais ou menos duas xícaras que dá 450 ml de leite, tá bom? Duas colheres de manteiga e queijo xerda. Eu tô usando esse requeijão, tá? Sabor xerda, porque eu não achei o queijo em si. Mas se vocês não tiverem, não precisa. Então vamos lá para a panela, começar a fazer o nosso macarrão. Primeiro eu vou colocar o macarrão para cozinhar e quando ele estiver já cozido, al dente, eu continuo o vídeo fazendo o molho para vocês e finalizando aí o nosso prato que fica realmente uma delícia. Então vem comigo, meus amores. Vamos lá, na nossa panela eu vou colocar a margarina e eu vou deixar essa margarina derreter, tá? Gente, eu vou fazer por parte, tá bom? Deixar essa margarina aí derreter bastante e em seguida a gente vai colocar a nossa cebola. Se vocês quiserem, podem colocar também alho picado, tá bom? Fica a critério de vocês. E eu vou deixar essa cebola aí refogar para uma leve dourada. E em seguida eu vou colocar a nossa farinha de trigo. Aí tem mais ou menos uma colher de sopa de farinha de trigo. E eu vou mexer até cozinhar esta farinha, tá? Quando ela começar a ficar espumosa, já é a hora da gente colocar o nosso leite. Tá bom, meninas? Não tem segredo para fazer esse molho que é a base do molho branco que eu faço, tá? Super simples. Chegou no ponto que eu queria, que esse ponto que ela começa a espumar, eu vou colocando o leite aos poucos. Eu tô com fogo bem baixinho porque essa é a minha panela, para queimar é rapidinho. Então eu vou colocando o leite aos poucos. Não precisa ficar com medo, não vai empelotar. Se vocês fizerem desse jeitinho aí. Bom, agora eu vou temperar com pimenta com milho. Não vou colocar sal. E coloquei orégano também, né? Para dar aquele temperinho, você pode temperar como vocês quiserem. Eu não vou colocar sal porque tudo que eu vou colocar aí nesse molho já contém sal. No final, se eu ver que precisa, aí sim eu vou colocar uma pitadinha de sal, tá? Bom, eu vou deixar esse molho encorpar um pouquinho. Eu sempre deixo um pouquinho de leite separado, caso eu precise, tá bom? Caso eu ache muito grosso, eu sempre deixo um pouquinho de leite. Agora vamos colocar o queijo xerda. Gente, eu gosto de colocar tudo aos poucos, para ir dissolvendo o requeijão aos poucos. Porque esse requeijão que eu comprei é aquele de saquinho e ele demora um pouquinho para poder dissolver. Em seguida, eu vou colocando o requeijão. Duas colheres bem generosas de requeijão. Se vocês não o tiverem, não tem problema, tá? A receita fica boa do mesmo jeito. Ali eu tinha fritado já o meu bacon, que eu vou usar ele por último. E a gente vai mexer até dissolver, como eu falei, esse requeijão, como eu falei a vocês. Se eu achar que tá muito grosso, eu vou colocando um pouquinho de leite. E é só misturar os queijos e ir mexendo até derreter todo o queijo. No final aí eu coloquei o meu coentro, né? Mas se vocês não quiserem, não precisa. É só mexer até que derreta todo o queijo. Bom, meninas, molho pronto é a olha do macarrão. Despejo o macarrão todo na panela e eu vou mexendo assim de baixo pra cima, porque assim vai me ajudar a fazer que o molho se misture com o macarrão, tá? Ele fica esse molho mesmo, puxa, puxa, que é uma delícia. Se vocês quiserem, é só colocar mais um pouquinho de leite e deixar ele menos grossinho assim. Bom, depois que eu misturar todo o macarrão, eu venho com a travessa, que é a hora que eu sei que vocês gostam, né? Olha isso. Quase que a panela cai também dentro da travessa. Bom, eu vou levar esse macarrão ao forno só pra derreter o queijo mussarela que eu vou colocar em cima. O bacon é opcional, eu coloquei mais pra dar uma crocância no macarrão, tá? Então eu vou colocando assim por cima também, pra poder ficar um pouco bonitinho a decoração. Vou colocar queijo mussarela por cima, orégano e queijo ralado. E vou levar ao forno por uns 10 minutinhos só pra poder derreter aí esse nosso queijo. E depois de 10 minutinhos, tá pronto o nosso macarrão com queijo. E olha isso. Sensacional. Gente, fica maravilhoso esse macarrão. Esse molho é uma delícia, tá? Gosto e muito. Tá aqui mais uma resenha pra vocês, mais uma receitinha, né? No nosso Cozinhando com a Lili. Macarrão com queijo. E aí? O que é que vocês acharam? Se você não é tido no canal, se inscreva, ative o sininho, dê like e compartilhe o vídeo. Tá, meninas? Deixa aqui os seus comentários se vocês foram fazer esta delícia. Que eu quero saber o que vocês acharam. Porque é muito bom. E até o próximo vídeo. Beijo, beijos. Tchau. 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 Tchau.